... sobre a vida do fotojornalista brasileiro especializado em cobertura de conflitos. A exibição desse documentário faz parte da série de eventos que compõem a terceira edição do projeto Imagens em Fronteiras. Esse projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, graças ao Ivaldo, que está sempre no corpo desses projetos acontecerem. E o Not A Soldier, no original inglês, foi lançado em 2021 e é o primeiro longa-metragem internacional da diretora, roteirista e jornalista Maria Carolina Teres, que já assinou o médio-metragem A Verdade da Mentira, de 2020, sobre a fake news. O filme que é vivido hoje foi produzido pela Ella Company, que produz e distribui conteúdos para canais globais, como Research Channel e Discovery. O filme aprofunda os dilemas do Leon ao ser confrontado com a morte de colegas, com os riscos que ele mesmo corre e a convivência com os filhos pequenos e a sua escolha pela área das guerras. Um pouquinho sobre o Leon. Ele foi nascido em Otucatu, no interior de São Paulo, em 9 de novembro de 1974. O fotojornalista começou a se interessar pelo campo de batalha ao saber que seu pai havia sido convocado para a Segunda Guerra. que acabou antes de viajar para o Otáculo ao lado dos aliados. O professor do Prêmio Mundial, The Robert Kappa Gold Medal Award, Leon passou mais de 15 anos em coberturas de guerra. Profissional com créditos na imprensa global como New York Times, Leon sempre mostra a obra na mão, registrou em vídeo de diversos momentos de coberturas e conflitos dos rebeldes contra o regime Muammar Kadarfi, na Líbia, e a opção do protesto hierarquiano contra o ISIS em Moçul, no Iraque. André Leon está aqui, o fotojornalista e o protagonista do documentário. E sentem aqui mais na frente para vocês poderem assistir o filme. Não sei se ele quer dar uma palavrinha. André? Peraí, vou falar. Obrigado. E uma das coisas que eu tenho vivido esses dias, provado que tudo que eu tenho dúvida se estou fazendo errado ou não, e eu acho que eu não estou fazendo tão errado é o fato de estar aqui com o meu amigo Ivaldo, que criou esse espaço tão foda, espaço tão importante, que eu acho que se nós no Brasil tivéssemos mais espaços como esse aqui, nós estaríamos pensando e agindo e nos relacionando de forma diferente. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Ivaldo e parabéns pelo espaço aqui, cara. Esse espaço aqui é fundamental, a gente precisa de mais espaços como esse. Em relação ao filme, a única coisa que eu gostaria de dizer é senta mais perto. Senta um pouquinho mais perto, puxa a mesa, sei lá. Porque acho que é de ter um pouco de quadriculado, não sei se dá para ver bem daí, é que eu também não vejo tão bem longe. Mas é isso, depois quando acabar a gente bate um papo. É isso, pessoal, aproveitando o filme. Obrigado.